Entrei num baile de aéxe Entrei num baile de aéxe Peras de alta moda Com anjo e de cariça Arranhou-lhe a cara toda Porque a pera era costiça Andavam só uns chegadinhos E entre eles soube um truque Houve troca de beijinhos Ao que faço um batuque Entrei num baile de aéxe Fiquei admirado por fazer os pés Entrei num baile de aéxe Fiquei admirado por fazer os pés Entrei num baile de aéxe Fiquei admirado por fazer os pés E estava junto da orquestra Em trajo a meninada Uma pessoa modesta Que tão bem foi convidada De calça à boca de sino Cadê-lo até logo o escoço Afinal era um menino A dançar com outro moço Entrei num baile de aéxe Fiquei admirado por fazer os pés Entrei num baile de aéxe Fiquei agradável por fazer os pés Entrei num baile de aéxe E uma beira Eu era um menino perfeito Entrei num baile de aéxe Mas tem sima para aéxe Entrei num baile de aéxe Fiquei admirado por fazer os pés Entrei num baile de aéxe